Somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a nossa reflexão diária do Evangelho. Hoje saboreamos o Evangelho de Lucas no capítulo 17, versículos de 7 ao 10. Como é prazeroso para nós, sermos reconhecidos, elogiados, paparicados, cobiçados, invejados, estimados. Por vezes fazemos muitas coisas boas, somos solidários com os necessitados, buscamos levar a reconciliação a nossas famílias e amigos. Fazemos progressos com o nosso trabalho, que não é só em nosso benefício, etc. Porém, nada disso nos pertence. Todo o bem que fazemos, na realidade, é Deus que faz em nós, na nossa vida. De Ele vem a nós tudo o que é bom. Nossos talentos, nossos dons, nossos desejos, nossos propósitos, ideias, nossa história de vida, a concretização dos nossos projetos. Tudo o que vem, vem de Deus. E por isso nós somos convidados por Jesus, neste Evangelho, a reconhecer que somos servos inúteis. Inúteis porque fazemos, sim, aquilo que devíamos fazer. Ou seja, a vontade de Deus, a graça dEle em nossas vidas. Paz e bem, o Senhor vos abençoe.